Não pode desistir e desanimar, não pode né, tem que continuar orando, continuar cramando até que a sua vitória chegue né irmão, porque Deus é fiel E nós vemos aqui uma palavra bendita e poderosa da parte do Senhor, falando, São Luís está ali falando, aqui nesse texto né Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda O versículo 2, será inútil levantar cedo e domitar e trabalhar aduamente por alimento O Senhor concede sonhos àqueles que lhe amam Nós vemos aqui que esses versículos 1 e 2, não foi lindo, não é 3 não, 1 e 2 Nós vemos aqui falando que devemos ter o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus como o principal das nossas vidas É o que diz esses dois versículos aqui, é claro, é o que está escrito Se você for ler esses dois versículos, você vai entender que ele está dizendo que ele tem que ser o centro de tudo na minha vida e na sua vida Ele tem que ser o principal das nossas vidas Ele está dizendo que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil o trabalhador trabalhar na construção Ele está dizendo que se não for o Senhor o arquiteto, o engenheiro planejar a estrada na frente daquela construção Será inútil os trabalhadores trabalhar naquela construção Ele está dizendo que ele tem que ser o centro, o principal de tudo E ele está dizendo que ele tem que ser o principal na minha vida e na sua vida E na nossa vida ele tem que ser o principal Nós vimos a igreja, adoramos a Deus, buscamos ao Senhor Mas ele tem que ser o principal da minha vida Nas minhas decisões que eu vou tomar na minha vida Naquilo que eu vou fazer, primeiramente Deus tem que estar na frente Porque se Deus estiver na frente, irmão Lá na frente você não vai bater a cara Você não vai bater na parede Você não vai, por quê? Deus te deu a direção, ele estava na frente Mas se Deus não estiver na frente, irmão Lá na frente você vai bater a cara E vai olhar para Deus e dizer Senhor, por que isso? Mas será que você apoiou Deus em primeiro lugar? Será que você apoiou Deus Quando você foi tomar essa atitude Você apoiou Deus em primeiro Deus não erra, Deus não falha Ele é fiel Ele é conhecedor de tudo E ele está dizendo esses dois versículos isso, irmão E ele ainda vai dizendo ainda mais Aqui na parte B do versículo primeiro Se não é o Senhor que vigia a cidade Será inútil a sentinela montar guarda Nós vemos aqui, irmão, o que ele está dizendo E é esse versículo, essa parte B que me chamou muita atenção Ele está dizendo que se não é o Senhor que vigia a cidade Será inútil a sentinela montar guarda O que o Senhor está querendo dizer Nessa parte dele Bem do versículo primeiro do Salmo 127 Ele está querendo dizer que se o Senhor não for aquele que comanda a cidade Que está no controle da cidade Que está no controle da situação daquela cidade Será inútil aquele sentinela montar guarda O que é o sentinela, irmão? O sentinela era alguém encarregado Uma pessoa encarregada de vigiar a cidade Porque naquela época, no texto bíblico A qual nós lembramos, naquela época Havia muitas guerras Vez em quando, se você for ler no livro de reis Eram guerras e mais guerras Então o que acontecia? A cidade daquela época não era igual a cidade de São Manuel, não A cidade daquela época era planejada Para proteger a cidade havia muros em volta delas Em algumas delas havia muros fortificados Nós vemos no texto de Jericó que fala sobre os muros de Jericó Por que tinha os muros? Para proteger a cidade Daqueles que vinham guerrear por daquela cidade E naqueles muros, irmão, na porta dos muros Ali em cima dos muros havia pessoas encarregadas de vigiar Ao redor da cidade Para quê? Para ver se estava vindo alguém atacar eles Alguém atacar a cidade deles E quando alguém vinha, irmão, ele avisava o rei Vem vindo o exército aí para guerrear E eles eram o quê? Não era pego de surpresa Porque a sentinela já estava avisando eles Então o sentinela, irmão, era aquele que vigiava Montava a guarda, irmão Era de noite, era de dia Tinha o sentinela ali vigiando Atalai, irmão, é a mesma coisa O mesmo sentido de sentinela E atalai, aquele que vigia Que monta a guarda Que guarda, está vigiando a cidade Então, irmão, nós vemos aqui O que o Senhor está dizendo? Se o Senhor não for o Senhor da casa Será inútil a sentinela montar a guarda O que ele está querendo dizer? Ei, pode até montar a guarda Pode até vigiar a cidade Mas se eu não guardar Vai ser derrotada Mas se eu guardar a cidade A vitória é certa em nome Do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Eles estão querendo dizer Ei, pode ter que for O poder que foi, irmão Mas na tua vida está o Senhor dos Exércitos E a vitória é sua em nome do Senhor Jesus Pode ser o melhor sentinela Pode ter uma visão de águia Ver longe o Exército chegando Mas se o Senhor não está guardando a cidade Vai ser derrotada Mas se o Senhor for o dom da cidade Se o Senhor, nosso Deus Não é qualquer Senhor, não É o Senhor dos Exércitos Se ele for o Senhor da cidade A tua casa não vai ser destruída, não Porque o Senhor está montando guarda Para te dar vitória O que eu aprendo aqui O que ele está querendo dizer? Ei, eu quero ser o seu sentinela Eu quero montar a guarda da tua casa Eu quero vigiar a tua família Eu quero vigiar os teus filhos onde estiver Ele está querendo dizer Me chama para ser o teu sentinela Me chama para ser o teu vigia E a tua vida vai mudar Ei, guarda a mão de confiar no homem Guarda a mão de confiar naquele e na outro Confia no Senhor E a vitória é sua Está entendendo o que ele está querendo dizer, irmão? Ele está querendo dizer Ei, larga a mão de confiar no sentinela Confia no Senhor E a vitória é sua Em nome do Senhor Jesus Tu está entendendo o mistério, irmão? Talvez você está contando o seu problema Para a pessoa errada Talvez você está dizendo Murmurando Contando a situação Para quem não tem solução Para o teu problema Olha a tua família Vai para baixo Não entende? Larga a mão de confiar no sentinela Para quem não tem solução Conta para o Senhor Do exército Tu está entendendo o que a palavra está querendo dizer para você, irmão? Conta para ele Droga o joelho e fala com ele Fala, Senhor A minha situação, Senhor Tu sabe Eu já sei que Tu sabe Mas eu estou cramando, Senhor Porque eu reconheço Que Tu és o meu sentinela Que Tu és o que guarda A minha mão Cidade aqui Vamos representar como a tua casa Aqui está a campanha Mulheres de joelho É a família de pé A cidade do sul, irmão É a tua casa É a tua família Os teus filhos Ah, mas ele não mora em casa Mas ele continua sendo a tua família Ah, mas ele está estudando Ele está trabalhando Ele é a tua família Se o Senhor Se o Senhor for o primeiro da tua casa O Senhor vai guardar onde ele estiver Se o Senhor for o primeiro Essencial Sentinela da tua vida Não importa onde ele esteja, irmão Ele vai lá De encontro a ele E vai dar livramento lá Vai dar vitória lá É, irmão Estou aqui Minha filha está lá na escola Estudando Não posso viver 24 horas Acertando e guardando Ela Não consigo Quando ela está ali Em casa Até eu Minha esposa está ali Eu não fico olhando o outro Porque ali as veem Uma machuca a outra brincando Mas ali nós estamos olhando Mas mesmo assim aí Alguns deslizes que nós está Acontece ali Uma se machuca Acontece alguma coisa Porque não tem como Estar 24 horas vendo ali Mas o Senhor, irmão Ele não dorme É de madrugada É de manhã É de noite Ah, irmão Ele está ali guardando Quando o inimigo se levantar Armar para guerrear tua casa Ele vai encontrar o Senhor Falando aqui não, satanás Eu sou o guarda dessa casa Aqui não Porque quem manda aqui nessa casa É o Espírito Santo de Deus Tu está entendendo, irmão? Crente fiel que serve a Deus O Senhor protege ele Porque aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Não sou eu que estou falando, não, irmão É a palavra É a palavra de Deus Crente fiel Tem proteção divina O inimigo, irmão Está aí Armando a ruaça Querendo destruir famílias E que mais nós vemos É a destruição de famílias Quantos jovens Estão se suicidando, irmão? Quantos jovens Nós vemos aí Não tinha isso Agora parece virou uma moda isso Cada dia você vê Postando no Facebook Um jovem lá Se suicidou Se enforcou Por causa da namorada Por causa disso Por causa daquilo É o inimigo Ele está Irmando planos Para destruir famílias E aqueles que não estiveram O Senhor Como sentinela Verdadeira Da casa dele Vai ser destruído, irmão Porque o inimigo Ele não brinca Em serviço E ele não dorme Também não, irmão É 24 horas Querendo destruir A minha vida E a tua vida Porque ele não gosta De crente, irmão Você acha que ele gosta? Que você venha aqui Não é mesmo? Não só porque você Vem aqui Para a tua vida E a tua família Porque talvez você Está aqui orando Por outras pessoas E Deus está dando Livramento ali E você acha que ele quer Que Deus dá livramento Para a tua família Para os teus filhos E para as pessoas Que você está clamando Ele não quer, irmão Então ele quer destruir A tua vida Vem da tua família Mas, irmão A tua família Está protegida Pelo Senhor dos Exércitos A tua família Não está protegida Por qualquer um, não, irmão Não é chefe de guerra Não é qualquer um, não É o Senhor dos Exércitos, irmão Ele nunca perdeu Uma batalha E não é hoje Que ele vai perder Porque ele não muda Ele é imutável Então, irmão Se o Senhor está Como o sentinelo Da tua casa A vitória É da tua família Levanta as tuas mãos Ainda você está Através da tua vida Neste momento Os seus serão guardados Agora Você é o canal Agora Você é o canal Tu é o canal Tu está sendo o canal Você vai transmitir Agora Da tua vida O Senhor vai te encontrar O Senhor vai te encontrar A vida O Senhor vai te encontrar Esta família O Senhor vai te encontrar Este filho O Senhor vai te encontrar Este filho O Senhor vai dando livramento O Senhor vai levantando Vai arrancando As drogas Vai arrancando Vai dando vitória Receba em nome Do Senhor Jesus Porque o Senhor Ele guarda Ele dá vitória E Ele está dizendo Se eu for Se eu for O que guarda A cidade Ah Não tem quem Bossa contra a tua família Não tem Por quê? Porque Jesus É o principal É o primo Já viu É uma família Que tem Jesus Como ali O centro É uma família Abençoada Por Deus Aleluia É uma família Que é abençoada Por Deus Não quer dizer Que ela não vai ser provada Ela vai ser provada Mas provação É diferente O crente Quando é provado É diferente Ele passa pela prova Mas o Senhor Está no controle De tudo Então Ele vai dando glória Aleluia Passando pela prova Até que Ele receba a vitória É assim É assim que deve ser Na minha vida Na tua vida Ele tem que ser o sentinério Ele tem que ser o guardador Da tua casa Nós não podemos confiar Simplesmente No sentinério Que está montando guarda Não Nós temos que confiar No Senhor No Senhor Porque nas horas Que vem os ataques Porque tem coisas Que nós podemos proteger Tem coisas Que nós podemos ver É de vista É carne Nós conseguimos Mas e os ataques espirituais Que Satanás ataca Nós não conseguimos ver isso E Ele vive entramando E atacando Famílias que Está alguma brecha Porque Ele vai E ataca Aquela família Para destruir Mas se o Senhor Está vigiando Ele vê tudo Nos olhos O Senhor Vê todas as coisas Se o inimigo Querer atacar A tua família Alguém O Senhor Está guardando A tua vida Está vindo ali Vai falar Não Meu servo Tem orado a mim Tem cramado Tem sido fiel Tem derramado Lágrimas Nas provações Mas tem permanecido Fiel na minha casa E não vai tocar Na vida dele Dela Nada Coisa nenhuma Ele repreende Satanás Ele repreende Satanás Sai De pé Ele passa longe Passa longe Irmão Ele passa longe Da casa Daquele que serve A Deus fielmente Ele até tenta Ele procura Ele fica espirando Parece que tem alguma brecha Mas se o crente No cabelo Principalmente Com os cabeças Da casa Que é o pai E a mãe Principalmente Se nós Com os cabeças Da casa Pai e mãe Não tiver No centro Da vontade de Deus Imagina nossos filhos Que se esperem Da gente Que se esperem Em você Como pai Como mãe Ele vai falar Se a minha mãe E o meu pai Não faz isso Não tem por que fazer Porque o maior Esper do filho É o pai e a mãe É o maior Porque o filho Vê O pai O pai E a mãe Faz Elas veem o que é fazer Eu vejo isso Na minha filha Elas veem o que foi Alguma coisa Elas veem o que você fez Porque eles estão vendo Eles estão vendo Você Eles estão Observando você Ali todo momento Então por isso Nós devemos estar No centro Na vontade de Deus Por que? Porque os nossos filhos Estão vendo em você Se você está No centro Da vontade de Deus Ou não E nós Somos o alicerce Da nossa casa Irmão Nós devemos Colocar o Senhor Com um sentinelo Na nossa casa Para que a nossa casa Seja uma casa De oração Uma casa de bênção Uma casa Onde as pessoas Entram na casa E falam Meu Deus Que paz Que eu sinto aqui A casa humilde A casa humilde Mas uma alegria Que eu sinto Quando eu entro Nessa casa Sabe o que é isso? É a presença De Deus Sabe o que é isso? É o verdadeiro Deus está ali Na tua casa Obrigado Deus Aleluia Irmão A tua casa Não pode talvez ser velha Mas ela tem que ter A presença de Deus Quando você sai Do seu serviço A maior tripulação Você entra Na tua casa Meu Deus Que alegria Que paz Que eu sinto Dentro do meu lar Sabe por que? O sentinelo Todo poderoso Está no centro Da tua casa Para te dar vitória Glória a Jesus É a casa da gente A família da gente Tem que ser um refúgio É Deus Tem que ser um lugar Lógico que é de Deus Nós arrancamos forças Mas dali também Nós temos que arrancar forças Uma família unida Uma família com paz Não tem discussão Não tem brigas Onde um cede Quando vem a mais da briga Cede Vamos brigar Para que? Para que haja paz O que importa aqui É paz Para que você tenha alegria De entrar na sua casa Nós crentes Nós temos que ter alegria De entrar no nosso lar Glória a Jesus Uma alegria Onde chegar Para nossa família Abraçar os nossos filhos Né? Nosso esposo Tem que ter alegria Nisso Isso aí é a parte De Deus Da vida do crente O inimigo quer tirar A paz Da vida De crente De vida Ele quer tirar Mas nós devemos Permanecer Uma paz De Deus Para amanhecer Do nosso lar Glória a Deus Para quando nós Entra lá Falar Senhor E até aqueles Que iam entrar Na tua casa Vão falar Meu Deus Que alegria Que paz De entrar Nesta casa Você já ouviu isso Você já ouviu isso Glória a Jesus Jesus que não entende A entrar Que coisa gostosa Sabe o que é isso? É a presença É Deus que está ali É o Espírito Santo De Deus que está ali Na tua casa Né? Quando você ouve Hinos ali Lavando a roupa Lavando a louça O Espírito Santo Está ouvindo Meu Deus Que coisa gostosa Que coisa linda Aleluia Meu cérebro Está adorando a mim Glória a Deus Aí você está ouvindo Lindo lavando a louça Passando o pano na casa Aquela prova travada Glória a Deus Mas você está levantando A mão e dizendo Senhor Eu creio Que a vitória é minha Glória a Deus Ah não sabe da mais Ele sai correndo Quando ele vê isso Ele fala o que? O crente passando A prova que está Ainda dando glória a Deus Ele sai correndo Ele não gosta disso Mas irmão Não importa o que você Esteja passando Do teu lar Não importa a provação Que você esteja passando Eu quero te dizer uma coisa Se o Senhor É o seu sentinelo Na tua casa A tua vitória Vai chegar A tua bênção Vai chegar A tua alegria A tua paz Vai chegar E você ainda vai Testemunhar Na igreja A vitória Que Deus deu Para você Porque crente é assim Ele é provado Mas ele é vitorioso No nome do Senhor Se eu coloco de pé Nessa noite Nós já encerramos Já até passamos do horário Mas eu creio que você vai Continuar falando Mais e mais Aos seus corações Leva a sua palavra A seu coração Guarda no seu coração Que as nossas famílias Venham ser Cada vez mais abençoado Que você está De joelhos No Senhor E as nossas famílias Estão de pé Na presença No Senhor Amém Senhor meu Deus E meu Pai Eu te agradeço Por esta rica oportunidade De estar aqui hoje Era para eu estar Trabalhando Senhor Mas devido às férias Eu estou com esta rica oportunidade De estar cultuando As irmãs Aqui nesta tarde Senhor Um momento único Um momento maravilhoso Que ficará marcado Na minha vida E na vida dos irmãos Que estão Senhor meu Deus Leva em paz A cada um que é cristal Senhor Leva em paz Para os seus lares Senhor amado Guarda suas famílias Seus filhos Senhor Seus parentes E entes queridos O adeus amados Vai para o mundo vitória Senhor Que aquela venda Corrida Dessa vida Senhor As suas famílias Vão ser abençoadas Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Aleluia